A voltinha? Chegamos ao fim da tarde à casa-abrigo da Lama Grande, no interior do Parque Natural. Aqui tivemos uma desagradável surpresa, já que ao contrário do que esperávamos, a casa não tinha água corrente. Tivemos, pois, de nos abastecer numa cisterna aí existente. Jantámos depois à luz de candeeiros a gás, terminando assim o dia mais cedo do que esperávamos, devido ao recolher obrigatório que nos foi imposto. E dirigimos-nos à sede do Parque Natural, onde combinámos com o nosso guia o local de encontro, pois tencionávamos ainda atuar o pequeno almoço e comprar mantimentos para o dia seguinte. A primeira paragem, durante a visita ao parque, foi feita em Rio de Honor, que é na aldeia de organização e costumes comunitários, que se traduzem numa utilização comum dos baldios, rebanhos do povo, foros, lagares e moinhos. Rio de Honor é uma das mais bem conservadas aldeias do parque, mantendo a maior parte das casas a sua traça tradicional, com paredes em xisto e telhada em lousa. Almoçámos por volta da uma e meia, num restaurante no interior do parque, onde nos deliciámos com um prato tradicional desta zona, posta à mirandesa. O almoço foi a altura ideal para conversarmos sobre o que tínhamos visitado neste dia. Amém! Depois do chantar, enquanto alguns já cansados resolveram deitar-se, os restantes acenderam uma fogueira nas proximidades da casa, junto da qual passaram o resto da noite, conversando e cantando algumas canções. A meio da noitada, fizemos uma pequena refeição com salsichas e linguiças que tinham superado das refeições anteriores. Deixámos a casa de abrigo por volta das sete e meia, dirigindo-nos para Praganza, onde tomámos o pequeno almoço. Durante a parte seguinte da viagem, a maior parte de nós aproveitou a bem recuperar as forças perdidas da noite automática. Amém. 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 Amém.